Bom dia, boa tarde, boa noite, ótima madrugada pra vocês, meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Eu Joguei. Gente, é o seguinte, e lá vai o Croizão falar de quê? Residente, né? Vamos lá falar de residente, gente, ó, vamos lá. Eu, geralmente, quando eu chego pra falar de residente e vou aqui, eu elaboro uma ideia, elaboro um argumento que eu acho que tudo nessa vida, tudo que a gente vai fazer, nós temos que ter credibilidade no assunto e um argumento, né? Se você não tem argumento, você vai ficar falando só assim, sentiu, sentiu. É, que eu tava falando lá no, pro pessoal, esses caras que falam sentiu na internet, me lembra o Nelson, do Simpsons, que é mó bobão. Ele mesmo fala o bagulho e ele mesmo responde, que aí ele fica assim, sentiu, lembra do Nelson? Pois é. Mas, enfim, é bom sempre termos argumentos, né? Não argumentos, né? É legal ter um argumento, elaborar um assunto, elaborar uma ideia, e é isso que eu sempre proponho aqui no canal, pra que a gente possa trocar uma ideia e sempre estar evoluindo, né, a respeito de qualquer assunto, tá? E a gente sabe, né, que a Resident Evil vai dividir muitos públicos, tem gente que ama o que se tornou, tem gente que tá lá, vai dar vida pela Capcom, vai... O que a Capcom fizer, a pessoa vai tá lá se humilhando pra ela. E tem os outros lados, né? Os outros lados, que eu digo que tem mais do que um, né? Tem o outro lado que ainda gosta da franquia, mas não concorda, e tem o outro lado ainda que não gosta mais, que já abandonou. Eu ainda tô no meio. Eu amo Resident Evil, eu amo a franquia, eu amo seus personagens, eu ainda não sou o cara que entrou na turma de abandonar, tá? Já pensei muito nisso, seriamente, assim, de fato... Cara, pra mim não dá mais, acabou. Não quero mais, é... Foda-se. Mas, de fato, é uma franquia tão forte na minha vida, é uma franquia que fez tão bem, né, e entrou na minha vida de uma maneira tão forte que não tem como, simplesmente. Não quer dizer que é impossível de acontecer, mas é muito difícil que eu, de fato, abandone a Resident Evil, assim, da noite pro dia. E eu paro pra pensar, às vezes, cara, porque gera tanta discussão, né? Você vê tanta gente falando que não, que antigamente já tinha essas merdas, aí os novos falam, aí os antigos falam, não, mas olha, é que... Antigamente não tinha lobisomem, não tinha nada... E aí começa aquela discussão, aquela parada toda, que eu, sinceramente, não tenho mais saco, e eu já não aguento mais falar sobre isso, tá? Então não é esse o tema do vídeo. O tema do vídeo... É eu ouvir um pouco mais você que gosta da franquia, né? Porque vamos parar pra pensar um pouco no que ela foi, no que ela se tornou, no que ela pode se tornar, né? Porque a gente não vai ser engenheiro de obra pronta e chegar aqui depois que lançar os jogos e falar, né? Porque é fácil. Então, se a gente parar pra pensar no que foi, né? Num jogo que era, de fato, um Survivor Horror, né? Um Horror, né? Como vocês quiserem. Onde você ali tinha munição escassa, equipamento de sobrevivência escasso, onde você, de fato, sentia a imersão de estar numa mansão claustrofóbica, né? Preso naqueles corredorzinhos, com um monte de morto-vivo que pode te pegar a qualquer momento. Aquela vibe, aquela sensação, ela já não é mais o público, já não é mais o que a Capcom almeja. Certo? Eu diria que desde Resident Evil 4. Não é assim, tá? Já disse o que penso também. Tem aí vários vídeos do que eu penso em Resident Evil 4. Então, nós temos ali um grande escopo, né? Vamos dizer assim, um grande escopo de informação e de lembranças do que já foi esse jogo. Isso não quer dizer que tem que ser pra sempre a mesma coisa. Só é maluco quando você descaracteriza completamente, né? As coisas. E aí vem Resident 5, vem Resident 6, vem o Resident 8 agora, enfim. E aparentemente não é mais o que a Capcom quer, né? E se a Capcom não quer, não adianta eu, não adianta você, que é um cara que gosta dos moldes antigos, reclamar. O público-alvo da Capcom não sou eu mais. O público-alvo da Capcom não é o cara que é fã de verdade, que curte a parada. O público-alvo da Capcom é trazer ali um público novo, um público que vá gostar dessa parada de lobisomem colorido, de bruxinha, que fala bicho-homem, essas coisas. Então é outra parada, a Capcom quer buscar um novo público e é da empresa, né? Só resta a nós, os marmanjos velhos, entender que nós não somos mais o público-alvo, né? Só que o que eu quero perguntar pra vocês, o que eu quero deixar de questionamento pra vocês é até que ponto pra você, porque eu sei que pra quê é foda-se. Foda-se se nós que levantamos a franquia, né? Lá das antigas. O Resident 1, 2, 3, né? Então o próprio Cude Verônica, que não é um dos meus prediletos aí, mas é um bom jogo também. É... A gente já sabe que a Capcom tá querendo mais é que a gente se lasque, né? O problema é nosso, não importa. Agora, eu quero saber de você, cara, que sempre foi fã, que sempre jogou. Eu queria primeiramente ouvir, quando você começou a jogar Residente, qual é o seu grau de proximidade com o jogo? E por que que você acha que a Capcom já não quer mais esse público antigo? Porque você poderia chegar pra mim assim e falar, pô, Croizão, mas é porque tá saturado, eles querem novos ares, porque vai dar mais público. Olha, aí eu discordo veementemente. Eu discordo de uma forma absurda. Porque enquanto você vê outras empresas por fora tentando pegar ali uma vibe, uma atmosfera de Resident Evil pra poder fazer uma nova franquia, Resident Evil, a Capcom, que já tem essa porra implementada, quer sair. Se você pegar o próprio Mikami, se você pegar, vamos pegar lá o David Weaven, vamos pegar o David Weaven, o David Weaven, que é o David Weaven, é um jogo fantástico. Tem as suas partes de ação, tem um outro molde, mas o jogo é horror puro, é terror puro. Né? Então você vê que a Capcom, eu não sei se isso é time de empresário, time de engravatado ferrado, eles querem essa ação, eles querem essa parada diferente, né? Eles querem trazer algo pro novo público. Porque a gente tem que entender que essa geração agora, né? Eu digo essa geração de 14, 15, 16, 17, essa geração que fica com desenho de anime aí nos perfis, o Maiocin era o Maiocin, essa geração não tem paciência pra nada, cara. Pra nada. O moleque joga 5 minutos de videogame e já tá lá no celular. Ele não quer prestar atenção em porra nenhuma. E esse mesmo boom da mole é o que quer discutir videogame na internet, é o que fica lendo só a revistinha, é o que não joga porra nenhuma. Então... Eu acho que esse novo público é o que a Capcom quer. A Capcom não quer mais... Entenda uma coisa, cara. Dá pra ver, é nítido. A Capcom não quer mais você que vai ficar pegando cada pedaço do cenário e admirando. A Capcom não quer mais você que vai ler cada file, porque, com certeza, cara, toda empresa... Ó, vamos lá. Isso é óbvio. Isso tem time de futebol, isso tem empresa. Todas as empresas têm um head que avalia, avalia qual é a condição mental e de intelecto do usuário final. O que é que o cliente tá pensando agora? Como é que o cliente está se comportando agora? Como é o perfil atual do cliente final? E qual é o perfil atual? É esses moleque. É o moleque que não quer saber de porra nenhuma, é o moleque que não estuda, é o moleque que não trabalha, é o moleque que só fica na internet comentando treta dos outros o dia inteiro, é o moleque que fica assistindo desenho o dia inteiro, é o moleque que não tem paciência pra zerar um jogo. E aí, quando zera, coloca até no perfil do Twitter que zerou, porque é um evento zerar um jogo. Então, meus amigos, então, né, eu acho que não sobra mais nada, a não ser aceitar de que a Capcom não quer mais você, eu, ou qualquer fã que de fato vá aproveitar o game, que vai jogar por inúmeras vezes. A Capcom quer um público novo. E aí eu quero deixar o questionamento pra você nesse vídeo. Como você que é fã de verdade, o fã de verdade que eu digo, é o cara que acompanha desde os primeiros jogos, é o cara que vai jogar o jogo e vai ler tudo, vai acompanhar tudo, é o cara que vai jogar de fato 30 mil vezes o mesmo jogo. Eu quero saber como você se sente com isso. Se você é, de qual turma você é? Da turma nova, que aceita tudo e tá tudo bem, e nossa, isso aí é incrível. Ou você é o cara que não consegue abandonar, mas sabe que tá uma merda, ou você é o cara que já abandonou. Eu queria saber qual é o seu perfil desses três e o que você acha, pra não ficar parecendo que, porque eu nunca quis isso aqui, pra ficar parecendo que a minha opinião é única, absoluta, e não é. Eu quero entender você, o que você acha, você que curte Resident Evil, por que você acha que chegou nesse ponto e como você se sente como cliente final, que não é mais o público-alvo da Capcom. Grande abraço, deixa aqui que eu quero ver todos os seus comentários, tá bom? Fui.